Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cidadania. Os rumos da sociedade em rede, os direitos civis na internet, a liberdade de expressão e o direito à privacidade. O Conexões Globais começa amanhã em Porto Alegre. Na pauta, esses e outros assuntos estarão sendo discutidos na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui na capital. Para falar sobre o Conexões Globais, estão conosco hoje. O secretário adjunto da Cultura, o Jefferson Assunção, e é nosso convidado também, o Marcelo Branco, ele que é ativista digital e um dos idealizadores do Conexões Globais. Sempre no início do programa, eu lembro, você aí de casa, você é nosso convidado. Participe aqui do Cidadania, interaja com a gente, mande suas perguntas, suas sugestões, através do nosso Facebook, facebook.com.br cidadania.tv, ou também através do nosso telefone, 32 30 15 30. Nós estamos esperando a sua participação. Muito bem-vindos aqui ao programa. Tudo bem? Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar contigo, Marcelo, poderia explicar um pouco, dar um panorama da estrutura do evento, como é que ele está sendo organizado e a programação. O Conexões Globais, ele foi idealizado para ser um evento que tivesse um formato para a internet, né? Então, na verdade, quem assiste o Conexões Globais pela internet é como se fosse um programa de web e TV, né? Editado em tempo real. Então, são 8, 10 horas de programação ininterruptas pela internet, super bem produzido, com a direção geral da Carla Jônia, toda a parte cenográfica, cultural, né? E é um evento que ele combina um debate presencial. Então, os diálogos globais são debatedores locais, sentados no teatro Bruno Kiefer, dessa vez, que dialogam com alguém que, de outra parte do mundo ou do Brasil, entra via internet e faz parte da mesa de forma virtual. E depois da primeira rodada de intervenções, né? O evento leva a dinâmica para as redes sociais. Então, através do Twitter e do Facebook, entram comentários e perguntas que interagem em tempo real com os debatedores. E o evento, ele tem um formato, né? Com a ajuda, desde o primeiro Conexões da Secretaria de Cultura, ele mistura a cultura digital, a cultura hacker, a cultura geek, né? Com a cultura popular. Então, é um evento que a cultura está dentro do evento, não é algo que acontece pós-evento, né? Então, é um debate, uma atividade cultural, um debate, uma atividade cultural, né? Outro debate, são três debates diários e volta a ter uma atividade cultural e um show no final da noite, né? Então, esse são, digamos assim, o cenário principal do evento, né? Mas o evento também tem várias outras coisas, né? Oficinas de formação dos ativistas nas novas mídias, né? Então, especialistas aí dessas áreas de novas tecnologias, comunicação na internet, vão estar ministrando oficinas, né? Também tem o encontro de hackers que vai estar acontecendo, um encontrão hacker, né? Onde vários desafios vão ser colocados para esses hackers para ajudar no desenvolvimento, principalmente de aplicações governamentais, né? Então, é um evento que ele tem uma dinâmica, né? Bem grande, é uma programação enorme, extensa, né? E ele foi montado especialmente para a internet. Então, mesmo que lá na Mário Quintana tenha um público, a gente tem uma expectativa que vai superlotar a Mário Quintana, né? Mas na internet o público sempre é muito maior, então a nossa preocupação... Quer dizer, gente do mundo inteiro está participando. É, gente do mundo inteiro, a gente conecta. Na primeira edição, né, Jefferson? Tem 10 mil presenciais e 100 mil. Nossa, então o percentual de pessoas que está ali no evento é muito maior, né? Exatamente. Não apenas presencialmente, mas também... No primeiro ano, nós fizemos essa conexão. Nós conectamos a Casa Mário Quintana com os ocupais que estavam acontecendo no mundo inteiro, né? Então, entrou pessoas que estavam acampadas em Wall Street ainda, né? Na Puerta do Sol em Madrid, na Praça Cataluña, entraram diretamente dos acampamentos, dialogando com a Casa de Cultura Mário Quintana e com os movimentos históricos, né? Então, os novos protagonistas dos movimentos de 2011 dialogando com aqueles movimentos que construíram o Fórum Social Mundial e foram líderes aí da luta contra o neoliberalismo. Marcha de Mulheres, Central Única dos Trabalhadores, né? Movimento do Sem Terra. Então, a gente fez essa conexão dos novos movimentos com os movimentos históricos. Foi o primeiro Conexões. E o ano passado, em maio, no segundo Conexões, já estavam a efervescência das ruas, em maio, né? Porto Alegre, principalmente, as caminhadas já eram gigantescas e a gente proporcionou um diálogo já com os movimentos que estavam na rua naquele momento, né? Foi bastante interessante. Agora, na terceira edição, depois das manifestações no Brasil de 2013, a gente vai procurar ouvir, né? E interpretar esses novos movimentos a partir dos protagonistas. Então, é um evento que ele procura trazer para o debate, quem fala e quem se posiciona nos debates, né? São os protagonistas, os jovens que estavam nas ruas contando a sua história e por que, né? Eles tomaram essa atitude de estar nas ruas durante o ano de 2013. Interessante que o evento acontece justamente na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um dos pontos de referência na área da cultura aqui no Estado, né? Secretário. Como é que a área da cultura, então, o Marcelo já comentava, está bem intensificada essa questão da cultura digital e também das participações culturais ali. Como é que a área da cultura está apoiando o evento? Bom, nós temos toda uma relação histórica com a comunicação, a cultura e a comunicação, né? Porque a cultura precisa sempre estar em relação com a educação e com a comunicação e cada movimento forte que aconteça, por exemplo, na comunicação afeta muito a área da cultura. Para nós, né? Nós interpretamos que a internet veio a potencializar uma das coisas centrais da cultura, que é exatamente o intercâmbio, né? O intercâmbio, as trocas, isso está no centro, né? Da cultura, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, né? Portanto, gera transformações muito grandes na área da cultura. Não se trata apenas, né? Das artes, não se trata apenas, né? Do ponto de vista estético, que é bastante importante, claro, né? Mas também se trata de uma nova relação com esses meios e que a gente chama, então, de cultura digital. Porque uma coisa é o consumo, simplesmente, ou o uso dessas ferramentas da internet de uma maneira instrumental. A outra coisa é a utilização dessas ferramentas para ampliação de repertórios, né? Usar de uma maneira que não seja apenas funcional, né? Mas seja simbólica e que amplie, né? Os intercâmbios, as possibilidades de gerar uma cultura colaborativa, uma cultura de rede. Então, por isso, nós fizemos toda uma programação cultural dentro do Conexões Globais, que traz também aqueles artistas que já têm um trabalho que se relaciona com esse tipo, né? De perspectiva em relação à cultura, né? Por exemplo, a questão dos copyrights restritivos ou copyrights não restritivos, né? Ou seja, quais são aqueles artistas que estão trabalhando e produzindo, divulgando e distribuindo a sua produção de maneira mais livre possível, né? Utilizando aí sempre a internet como uma ferramenta de disseminação. De disseminação e também de uso colaborativo, de reconfiguração, de distribuição daquilo que faz, né? De uma maneira mais livre e mais aberta possível. Então, a nossa programação toda, ela vem nesse sentido, não é apenas como o Marcelo falou, não se trata de algo externo ao projeto, está no centro do projeto, porque nós entendemos que hoje, sim, isso se trata de algo cultural, né? Essas transformações, elas não são de outra ordem que não uma transformação cultural bastante profunda, né? E a juventude em rede já se deu conta disso, né? Faz um uso cada vez mais intenso, aberto e propositivo. O Brasil soube usar muito bem essas ferramentas. As periferias, o pessoal da cultura digital fala uma coisa que eu acho bastante importante, mais importante do que o download em termos de cultura digital é o upload. Ou seja, aquilo que as periferias, aquilo que o interior do país colocou, aquilo que as culturas antes invisibilizadas pela indústria cultural tradicional não conseguiam expressar. Portanto, né? A cultura digital, ela traz essa potencialidade toda, né? De colocar aqueles novos, né? Ou até tradicionais formas de se relacionar com a cultura, com o estético, etc. Mas que não tinha espaço dentro do mercado ou dentro, né? Enfim, das visões mais hegemônicas de cultura. Por isso a importância da gente dar visibilidade para esse tipo de produção. Marcelo, a gente fala tanto em cultura digital. O que caracteriza essa nova sociedade em rede que a gente fala hoje? Quais os principais pontos? Eu acho assim, os primeiros habitantes, entre aspas, da sociedade em rede ou da sociedade digital foram os hackers e os acadêmicos, né? Aqueles que foram os primeiros a navegar pela... pelo cyber mundo, né? Pelas vias virtuais, né? Então, acho que ainda existem muitos traços e elementos dessa cultura original, que é a cultura hacker, né? A cultura da colaboração, a cultura do conhecimento compartilhado, né? Não há centralização, não existe toda tentativa de algum grupo na internet ou fora da internet tentar ser um grande grupo ou hegemônico, né? Isso é rechaçado, porque a internet, desde o início, é feita de pequenos grupos, pequenas organizações e ninguém pode tentar ser a rede das redes, porque isso é inaceitável, né? Então, acho que essa questão dos princípios originais da internet hoje se expressam em várias outras áreas do conhecimento, várias outras áreas da sociedade, inclusive nos protestos, que é o tema do Conexões Globais, né? Então, no caso, a liderança dos movimentos e das manifestações, a gente acompanhou no Brasil, isso aconteceu em todos os lugares do mundo, não existe um líder, né? A liderança é compartilhada e distribuída, né? Entre centenas, milhares de atores, milhares de sujeitos compartilham essa liderança, né? E a pessoa que tem mais respeito é aquela que contribui em relação àquele tema específico e não pela representação, porque ele representa a associação tal, o sindicato tal, o partido tal, isso não tem valor na internet, né? E é a lógica do movimento software livre, né? Quando alguém diz que é muito bom, o hacker diz, mostre-me o código, isso é, mostre-me o que tu sabe programar e o resto é balela, diplomas e tudo isso não importa, né? Então, acho que a mesma coisa tem acontecido, né? Então, essa ideia de compartilhar o código, compartilhar a música, agora está no compartilhar a liderança do movimento, não existe um líder único ou um líder que represente uma entidade ou uma associação. Essa nova configuração acaba mudando também o comportamento das pessoas? Sim, hoje eu acho que existe uma cultura bem forte, esses movimentos que se expressaram no Brasil, aí eles têm, eles não querem, ninguém quer dizer eu sou representante do movimento, né? Acho que essa cultura horizontal da internet hoje está impregnada nessa nova geração. Isso por um lado, ele é positivo, né? Porque não tendo um líder, não tendo um representante, dificilmente se vai reprimir esse líder e esse representante, porque não existe o líder, né? E também o líder e o representante não podem ser cooptados, não podem ser chamados, etc, etc. Então, isso cria um problema, de certa forma, para quem quer tentar negociar com os novos manifestantes, né? Mas, por outro lado, protege o movimento, né? Que tem características comuns, movimentos que começam na internet, todos eles no mundo inteiro e transbordam para as ruas. E são movimentos que se unem a partir de uma causa, uma causa inicial. Então, ninguém pergunta se você quer entrar nessa causa, somos companheiros, somos amigos e vamos juntos, né? Não tem, ah, você é de qual organização, de qual partido, representa quem, isso não existe, né? Existe sim a luta por aquela causa e que essa causa inicial gera participação de milhares, às vezes milhões de pessoas. E existe um processo também que é a explosão da indignação, que é a análise que a gente tem feito tecnopolítica dos processos. Há algum momento na Tunísia, no Brasil e tal, que explode, viraliza a indignação como se fosse um viral de internet. Então, alguma razão fez com que as pessoas que estavam conectadas na rede, a partir de cenas e imagens chocantes ou revoltantes, né? Fazem com que exista uma revolta generalizada, né? E aquilo não tem, não foi organizado para que assim fosse, mas acontece de forma inesperada e tem sido fenômenos que cada vez mais, nos últimos três anos, os países têm convivido, né? E a partir dessa revolta, aquela causa original, no caso do Brasil, o transporte coletivo, o passe livre, se transforma em uma múltipla causa. E alguns intelectuais, sem compreender, ficam, ah, a pauta é difusa, os caras não têm uma pauta definida, né? Como se isso fosse um problema. Não, é positivo, né? Que a partir de uma pauta inicial surjam dezenas de reivindicações, centenas, milhares de reivindicações novas na pauta. Cada um sai de casa com o seu smartphone indignado com a sua pauta de reivindicação, né? Então, acho que são fenômenos novos e o Conexões Globais, ele busca dialogar com esses fenômenos novos, com essa nova geração, tentar compreendê-los antes de julgar, né? Então, acho muito importante a gente entender essas dinâmicas, que são novas, e são novas e, a partir de agora, vão ser constantes. Vai acontecer no Brasil muitas outras revoltas, como aconteceram em junho, ou mobilizações. Eu acho que o poder público, né? E a sociedade em geral tem que aprender a conviver com esse novo formato de mobilização e manifestação. Certamente. Eu peço licença pra você só um minuto, a gente já já vai continuar conversando. Agora o Cidadania faz um breve intervalo e a gente já volta.